A buscada do touro, hein? Aqui no Romero 2. É isso aí. A buscada do touro, hein? Número 2. É isso aí. Do Cabanga para Iguaraçu. Grupulante novo. Camisa oficial do touro. É isso aí, ó. Todo mundo com a camisa do touro já, ó. E ali está o touro, ó. E aí, torpedinho? E aí, estamos saindo do carro. Hoje, dia chuvoso, aqui no canal de saída do Cabanga. Vamos passar aqui pelo porto, acessar o mar. E vamos lá em direção. Vamos passar aqui pela praia do Janga, praia da Conceição e vamos entrar aqui na coroa do avião. E aí, o que é isso aí, Tom? E hoje, você pode cancelar o alarme, pode dar OK. Esse alarme é relativo a esses navios que estão aqui na frente, tá vendo? Eu tenho um navio aqui e tem o WS Aquila. Aí, o que ele está dizendo aqui? Que tem um alvo perigoso. O que é que o barco? O barco tem muita tecnologia. Então, ele enxerga o que tem na sua frente e pode oferecer risco à navegação. E ele já te avisa logo. Ele vai dizer, olha, presta atenção aí que o negócio vai passar perto. Como está controlado aqui, a gente está dentro do porto, mas isso não é navegação noturna. Você tem toda a segurança, além do radar. Nós temos um radar assim como os navios. A gente também tem radar para enxergar meteorologia e alvos que não tenham AIS. Bem, agora vamos fazer aqui a navegação e vamos fazer essa navegação via canal de Olinda. Então, nós vamos para a Boia Norte para dar segurança. Está aqui a Boia Norte. Nós vamos clicar em cima da Boia Norte e vamos lá, olha que for. Eu posso dizer que eu quero ir para. Quando eu digo ir para, ele já me deu o rumo que eu tenho que colocar. Se eu fizesse um planejamento de navegação completo, ele me dava todos os rumos. E aí, a Angra da Ilha. O mar está muito revolto hoje. Estresse grande, vou mostrar o capitão nervoso. Ei, capitão. E aí, no meio da melejada. Capitão escolhendo aí um somzinho. Oi! Olha o Hank, vai ter para o almoço hoje, olha. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 acostumado a vir então vamos lá e aí capitão torpedinho como é que está o visual estamos navegando por instrumentos meu irmão fez uma chuva e aí dioses vou botar aqui fora como é que está não tem terra não tem terra a gente vê nada olha a gente estourando ali olha eu posso dizer que foi a ver que eu naveguei por mais chuva aqui em Maria Faresma olha ali ó e ali ali é a computação olha o 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 ali ó é a marina de torpedinho uma hora a gente vai conseguir vê-la o 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 banho já tomado tops o 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